Doutor, mulheres que tomam anticoncepcional por muito tempo acabam preservando sua quantidade de óvulos? Visto que não estão menstruando, logo não ovulam? Posso assim retardar a menopausa? Ela diz então, resumindo, se eu uso anticoncepcional e não menstruo, ou seja, contínuo talvez, e não ovula, será que eu estou preservando meus óvulos? Não. Por quê? O que acontece? Teu corpo disponibiliza dia a dia folículos para que cresçam, que quando você faz teu ciclo hormonal, esses folículos que estão aí preparados, você consegue estimular eles. Se você não estimula, eles estão aí. Se você está suprimida, esses folículos estão aí dia a dia, esperando que você estimule eles com teu hormônio folículo estimulante, e se você não estimulou eles, eles não crescem. Ficam aí alguns dias, 10, talvez 15 dias, ninguém apareceu, e eles começam a regredir, a atrofiar, entram em apoptose, e a gente perde esses folículos exatamente. E eu sempre digo, dos pontos, e até nas aulas do nosso curso FIVI Positiva, nele eu explico que a reserva alvariana é como se fosse uma estação de trem que está cheia de folículos, cheia de pessoas, e nessa estação de trem eles vão subindo no trem. E você é, cada menstruação é como se fosse um trem que chegou na tua estação onde você mora, e cada vez que chega um vagão ele pode descer, ou seja, cada mês chega esse trem, descem pessoas do vagão e você pode conhecer e aproveitar elas. Mas se você não vai nessa estação de trem, se você não estimula, ou se você está com anticoncepcional, ou seja, você não vai para receber essas pessoas, o trem com os vagões cheios continua passando. Ah sim, mas eu quero parar esse vagão, eu estou hoje para aproveitar, quero conhecer essas pessoas que estão aí nesse trem. É aí onde você, mês a mês, você está. Se você faz uma indução de ovulação, você está abraçando mais pessoas desse vagão, está conseguindo aproveitar mais pessoas. Se você faz uma fertilização in vitro, você aproveita ainda mais pessoas que estão nesses vagões, que estão chegando constantemente. E se você não vai na estação de trem, esses vagões continuam passando com teus folículos e estação de trem um dia, ela vai ficar vazia e que é quando a gente entra na menopausa. Então, não podemos retardar a menopausa dessa maneira com o anticoncepcional. Mas, doutor Júlio, posso retardar a menopausa de alguma maneira? Sim, hoje a gente consegue fazer a preservação da fertilidade de mulheres, por exemplo, que vão fazer tratamentos oncológicos. Então, mulheres que têm câncer de mama ou farão algum, tem algum cisto, algum problema, câncer de útero, por exemplo, elas podem congelar tecido ovariano. Já se faz no mundo, se faz aqui no Brasil também, não é tão frequente. Mas é a maneira na qual a gente pode congelar, nós vamos frisar, vamos deixar congelados umas temperaturas mínimas, menos 276 graus no nitrogênio líquido, e aí que acontece os processos químicos, eles sim são suspensos. E aí sim a gente não tem evolução desse tecido, não tem apoptose, porque esses folículos não estão aparecendo e também não estão morrendo. Então, é como que a gente parou o trem, congelou tudo, e o que acontece, nós teremos no futuro possibilidade de reimplantar esses pequenos pedacinhos. E provavelmente será o que vai acontecer no futuro, para a gente poder resguardar tua fertilidade. Cortamos pedacinhos do ovário, deixamos, você utiliza durante um tempo, congelamos e depois vamos ir colocando como se fossem implantes, a gente pode ir colocando eles. A longo prazo, talvez seja esse o futuro da fertilidade, já que nosso ovário nos dá folículos de mais quando você é nova, e depois ficamos com folículos de menos. E por que acontece isto? Acontece isto porque provavelmente nós não fomos desenhados, desenhados, nosso corpo não foi desenhado para viver tantos anos. Então, provavelmente as mulheres no futuro farão isso. Preservamos a fertilidade, pegamos uns quadradinhos de ovário, deixamos eles congelados e depois vamos pondo quadradinhos aos poucos e alongamos nossa vida. Será que vai ser bom? Não sabemos, são todas experimentações por enquanto. O anticoncepcional usado por anos interfere no resultado do antimileriano? O que mais poderia interferir nos resultados? Muito bom. O anticoncepcional, ele utilizado por anos e sem paus, ou seja, constantemente, você fez o exame utilizando o anticoncepcional, você terá um resultado de antimileriano menor ao teu real. Por quê? Porque quando você usa o anticoncepcional, tua estimulação folicular, ela ficou muito baixa, ou seja, eu não tenho folículos estimulando e alguns dos que produzem o hormônio antimileriano são os que estão guardados e outros são os folículos entre 2 e 8 milímetros, que esses folículos são inibidos, ou seja, não são estimulados quando você usa antimileriano. Então, existe sim uma possibilidade de que se você usou durante anos e não suspendeu pelo menos um mês para ter alguns folículos entre 2 e 8 milímetros, você terá um resultado menor. Existem alguns medicamentos, por exemplo, que alteram algumas coisas, mas eles não inibem o crescimento folicular. Se eles não inibem o crescimento folicular, eles não vão estar alterando o nível de hormônio antimileriano. O ideal é suspender qualquer hormônio, sobretudo o anticoncepcional, que é extradiol e progesterona, e ele faz o quê? Nós vamos ter nosso corpo pelo menos um mês, que vai estimular folículos na próxima menstruação. Nos primeiros dias, primeiros 5, 7 dias do teu ciclo, é bom colher um novo antimileriano. Doutor, mas esse antimileriano, se eu colho antes, depois, será que ele muda? O ideal é sempre ter o antimileriano numa mesma fase, para que quando você repita, você consiga saber. Mas pode encolher em qualquer momento do ciclo, sem problema nenhum. Mas pode encolher em qualquer momento do ciclo.